Na quadra do ginásio Fidoca já tem 10 barracas da Defesa Civil 7 já estão ocupadas com 25 pessoas, incluindo crianças que vieram de áreas urbanas de Porto Velho que já estão alagadas Todas as barracas receberam estrutura elétrica instalada pela Indur Aqui ainda cabe mais duas barracas, todas são 12, cabe aqui dentro Tem 10 montadas, 7 ocupadas Aí a tendência é que vá para outro ginásio É, se precisar a gente já vai para outro local Por enquanto ainda não precisou, tem espaço até para o futebol com as crianças Além de conforto e segurança, tem privacidade Felipe já passou por essa situação antes e tem como comparar Semelhança é uma casa, dá para guardar um pouquinho do que nós trouxemos Sem comparação de 2014, tudo organizado, os banheiros sempre limpos Sem falar na cobertura, que lá nós ficava no sol quente Ficou muito mais melhor, né? Fora a privacidade também Isso, aqui não entra qualquer um não, lá entra qualquer um Aqui é só o nosso coordenador aqui que fica fiscalizando aí, tem regras Esta família veio do bairro Baixa da União Eles acabaram de chegar É, vou garnizar agora, estou ajeitando aqui, entendeu? Acabei de chegar agora Preparada para passar uns dias fora de casa? É, fora de casa A situação lá estava feia? Estava, porque vai alagar lá, né? Hoje está chegando lá perto do apartamento, aí eu decido de vir para cá Funcionários da SEMASF mantém plantão no local para dar apoio às famílias Toda alimentação para os desabrigados é fornecida pela prefeitura São quatro refeições por dia Café da manhã, almoço, lanche e jantar Tudo com hora marcada Por exemplo, agora acabou de chegar o lanche Sanduíche, suco e fruta O fogão é de uso coletivo Para que todas as famílias possam usar, fazer um leite, esquentar alguma coisa Principalmente para as crianças Para evitar usar fogão dentro das barracas Como a estrutura é de lona, o fogo poderia causar acidentes E cozinhar no local se torna inviável Levando em conta experiências anteriores A previsão é que as famílias fiquem aqui até que o nível do rio baixe O que precisar Quanto o rio tiver, eles vão voltar Só quando tiver, tudo ok as casas deles